Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, xalão a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência, número 73 de 2024. Venho por meio deste encaminhar justificativa de ausência do vereador Nicola Martins, nos termos do artigo 99, parágrafo único, a linha C, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, na 17ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controlo e Orçamento e 17ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. e 35ª sessão plenária ordinária, todas do dia 10 de junho de 2024. Criciúma, 10 de junho de 2024. Marco Antônio Simolin, assessor parlamentar. Justificativa de ausência, número 72 de 2024. Justifico a ausência do vereador Daniel Frederico Antunes, conforme artigo 99, a linha C, das Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, de 10 do mês de junho de 2024. Comissão Permanente de Educação, Esporte, Turismo e Cultura e 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura de 10 do mês de junho de 2024. Criciúma, 10 de junho de 2024. Daniel Frederico Antunes, Partido União. Sessão do dia, antes da sessão do dia, este ofício, é isso? Pode ser. Ofício do Executivo, número 7 de 2024. Ofício número 643 de 2024. Criciúma, 10 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor Jair Augusto Alexandre, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Nesta, assunto, licença do prefeito, missão de representação do município à Croácia. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente comunicar em conformidade com o artigo 49A da Lei Orgânica Municipal a licença do prefeito Clésio Salvaro pelo período de 25 a 30 de junho de 2024 em missão de representação do município à Croácia. A missão à Croácia é justificada pelo intercâmbio cultural promovido pelo convite recebido do Museu de Lika Góspik. Este convite representa uma oportunidade única para fortalecer os laços culturais e promover a troca de conhecimentos e experiências entre Criciúma e a Croácia. A visita ao Centro Memorial Nikola Tesla, em Izmijan, dedicado à vida e obra de Nikola Tesla, proporciona uma imersão na rica herança cultural e histórica da Croácia, além de permitir que Criciúma se inspire em práticas museológicas e culturais de renome internacional. A visita à Embaixada Brasileira, em Zagreb, complementa essa missão, promovendo a integração institucional e o estabelecimento de parcerias estratégicas. O encontro com representantes da Embaixada pode facilitar futuras colaborações culturais educacionais e turísticas, beneficiando diretamente a comunidade de Criciúma. A troca de experiências e conhecimentos adquiridos durante essa visita contribuirá para o desenvolvimento cultural e educativo de Criciúma, inspirando novas iniciativas e fortalecendo a identidade cultural da cidade. Ademais, no período de 25 a 30 de junho de 2024, o vice-prefeito Ricardo Fabres se licenciará para gozo de férias. Portanto, conforme o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, assumirá o exercício do cargo de prefeito, pelo período mencionado, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Jair Augusto Alexandre. Atenciosamente, Clésio Salvaro, prefeito do município de Criciúma. Sessão do dia 10 de junho de 2024. Expediente, veto parcial número 1 de 2024 ao PL, ao projeto PL 27 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 1 de 2024 ao projeto PL 22 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PE 40 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PE 41 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar PLC-PL 3 de 2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Projeto de lei número PL 37 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Moção número 15 de 2024, de autoria de todos os vereadores. Moção número 16 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Moção número 17 de 2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Indicação número 169 de 2024, de autoria do vereador Manuel Rousseng da Silva. Indicações número 170, 172, 173, de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação número 171, de 2024, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Requerimentos números 274 e 277, de 2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Requerimentos número 275, 276 e 279, de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento número 278, de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento número 280, de 2024, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Requerimentos números 281 e 282, de autoria do vereador Giovanna Benedetti Zanetti. Questão de ordem cedida, vereador Obadias Benoni. E a questão de ordem, para encaminhar para a comissão de educação, o requerimento 276, de 2024. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rousseng. Sr. Presidente, essa é a questão de ordem, para pedir que encaminhe mensagem de condolência a familiares de Maria de Lourdes, Serafim Justi. Será atendido de plano. Obrigado. Questão de ordem cedida ao líder do governo, o vereador Antônio Manuel. Sr. Presidente, minha questão de ordem é no sentido de pedir a inclusão na pauta de hoje ao projeto PE35 de 2024. que trata e autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal suplementar o orçamento municipal no exercício de 2024 no valor de 400 mil reais, por conta de transposição de dotações e de outras providências. Esse projeto, essa transposição, ela é para ser da continuidade ao trabalho que está sendo feito na castração dos animais de inscrição. O pedido de inclusão do PE35 de 2024, na ordem do dia dessa sessão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia dessa sessão do PE35 de 2024. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, o vereador Antônio Manuel. Gostaria de pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões ao PE41 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas com viagem para o exterior, e o vereador do município de Criciúma emissão técnica e da outras providências. O pedido de dispensa de pareceres das comissões do PE41 de 2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa de pareceres das comissões do PE41 de 2024. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, o vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, que seja incluído na ordem do dia desta sessão o PE41 de 2024. O pedido de inclusão do PE41 de 2024, na ordem do dia desta sessão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia da sessão do PE41 de 2024. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Na ordem, nós temos o partido PDT, vereador Zair José Casagrande, ausente, sem justificativa. União Brasil, vereador Daniel Frederico Antunes, ausente, com justificativa. Vereadores do PL, Jair Augusto Alexandre de Clino, Juarez de Jesus dos Santos, ausente. Vereador Manuel Roseng da Silva, vossa excelência tem três minutos e meio. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público presente, que nos assistem também pelas redes sociais, muito boa tarde. Presidente, dois homens desesperados por não ver aí uma luz para sair do alcoolismo, um encontro aleatório numa igreja após uma longa conversa e se darem conta de que durante aquele tempo que conversaram não tiveram nenhum sintoma de abstinência do alcoolismo, viram ali uma luz para sair do alcoolismo e prometeram um ao outro, a partir daquele momento, se ajudarem mutuamente. E assim, a partir daquele instante, surgia o grupo de Alcoólicos Anônimos. No dia 10 de junho de 1935, foi então, Bill e Bob, bem isso, foi então dado início ao grupo de autoajuda que mais salvou vida neste mundo. Pensem em 89 anos. Hoje, está em 180 países, tem cerca de 110 mil grupos, quase 3 milhões de homens e mulheres fazendo parte destes grupos, sendo membros destes grupos, buscando a sobriedade. Imagine quantas famílias, não digo nem os alcoolistas, mas quantas famílias puderam recuperar a vida, a convivência familiar saudável. Então, eu quero aqui cumprimentar o grupo de Alcoólicos Anônimos, a todos os companheiros de Alcoólicos Anônimos, que estão lá firmes e fortes, trabalhando na sua recuperação diariamente. Mas, junto com os Alcoólicos Anônimos, semanalmente se encontram para fazer essa partilha e aliviar o sofrimento da dependência do álcool. Portanto, meus companheiros de Alcoólicos Anônimos, parabéns pela determinação, pela luta, pela coragem de lutar contra uma doença tão difícil de ser vencida. Parabéns a todos de Alcoólicos Anônimos. Vereador Obadias Menoni da Silva, V. Exª tem 3 minutos e meio. Sr. Presidente, meus cumprimentos, cumprimentar a nossa mesa diretora, os demais vereadores que aqui estão. Muito boa tarde a todos. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Que Deus abençoe com muito trabalho durante essa semana. Presidente, venho aqui só para prestar contas da nossa viagem até Brasília, nessa semana que passou. Agradecer todo o suporte que essa casa me deu para estar em Brasília, onde nós estivemos batendo em algumas portas, conversando. Uma das pautas que a gente trabalhou lá, e amanhã possivelmente vai entrar um requerimento amanhã, se não entrar amanhã, entra na próxima semana. Essas foram, pelo menos, três pautas que a gente foi conversar, buscar algumas ideias para trazer para a Criciúma, mas não poder deixar de falar sobre uma que é em relação às nossas crianças. Como passou agora o Maio Laranja, a gente tem batido muito nessa questão da violência contra a criança. E nós estivemos na secretaria, que trabalha a questão dos direitos da criança e do adolescente, no Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, falando exatamente sobre essa pauta. O ano passado nós estivemos juntos na mesma secretaria, muita coisa mudou, seu presidente. Mudou para pior, infelizmente. Mas estivemos lá tentando ver que é uma pauta que a gente não pode deixar de falar, essa pauta da criança. E nós estamos alinhando um programa para ser trazido para a Criciúma, que é um programa que trabalha, que se chama Centro de Integração, em apenas um local você trabalhar o atendimento para a criança, a criança violentada. Hoje ela passa em vários departamentos e ela já está violentada, já está sofrendo trauma, já está diante de uma situação terrível. Então a gente está trabalhando da mesma forma que tem uma questão que vai vir para Florianópolis, que é para a mulher, um centro de acolhimento para a mulher. Nós estamos buscando esse centro de acolhimento, essa central de acolhimento para a criança, onde você vai ter a polícia científica, a polícia civil, você vai ter atendimento psicológico, você vai ter o boletim de ocorrência pela polícia civil, você vai ter a questão do exame, do exame que é necessário fazer para a criança, ou seja, toda essa questão que envolve a criança apenas num lugar, num local. E nesse local, nessa casa, nesse centro de acolhimento, você também vai ter ali um local para a criança ficar protegida até que a situação seja resolvida. Então, senhor presidente, foi de muita valia. Nós estávamos também procurando e conversando muito sobre a questão do transporte aqui em Criciúma. O transporte Criciúma está muito defasado nessa questão do transporte. Estamos batendo nessa porta. Vamos até Curitiba também agora, senhor presidente, para buscar essas ideias e trazer meio de requerimento, tentar mudar algumas coisas. Porque muitos anos, meu irmão Júlio Camis, que é vereador, muitos anos parado. Estamos trabalhando nisso. A questão também das pessoas, dos moradores de rua. Uma outra pauta que nós vamos estar trabalhando aqui nos próximos dias. Será isso, senhor presidente? Muito obrigado. Vereador do MDB, José Paulo Ferraresi. Declina. Vereador do PP, Júlio César Kaminski. Declina. Vereador Miri D'Agostin. Declina. Vereadores do PSD. Vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Vossa Excelência tem três minutos e meio. Bem-vindo. Luiz é nome de Gordinho, presidente. Nem me disse que eu sou Luiz. Alexandre é bom. Boa tarde, senhor presidente. Colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Patrícia, querida, Brito. Presidente, muito feliz com a minha volta, né? Depois de um mês longe dessa casa. Só passando aqui para agradecer ao Arleu, né? O titular da cadeira, grande amigo, que está em viagem. Dizer que estou muito feliz com o meu retorno. Tenho certeza que em poucos dias aí a gente vai fazer grandes projetos e dar continuidade ao nosso trabalho. E não tenho dúvida, se Deus quiser, o ano que vem posso voltar para aquela cadeira que realmente ela vai ser nossa. Tá bom, presidente? Obrigado. Estamos à disposição. Grande parceiro. Bem-vindo, Neto. Vereadora Giovanna Zanetti. Vossa Excelência tem três minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colega vereadora, vereadores e público que nos assiste aqui em casa. Então, eu venho destacar hoje duas situações. Uma que nós participamos na sexta-feira de uma entrega, de um título que, na verdade, Criciúma recebeu na categoria Administração Pública Municipal do Modelo de Governança e Gestão Pública, IMGG. Um título, na verdade, por um reconhecimento, a cidade foi a primeira de Santa Catarina e também a única de Santa Catarina a ganhar esta menção e a primeira do Brasil em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, é um grande reconhecimento para a nossa cidade. Muitos servidores participaram de vários pontos na avaliação sobre isso, inclusive eles, na colocação no dia da entrega do título, eles falaram que reconheceram algumas vulnerabilidades, corrigiram a rota, melhorando o atendimento, melhorando o que eles descobriram que era sensível e que não conseguiam fazer e que o governo não fazia bem. E o município, o nosso município, então, recebeu a nota máxima e foi reconhecido nacionalmente. E, na véspera, o nosso presidente também estava junto, nós tivemos uma entrega de títulos de escritura também, no Salão Ouro Negro. Foram quase 80 escrituras entregues, eram mais de três bairros ali. E, na verdade, também nos surpreendeu ali que tinham uns juízes e alguns representantes de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça, e também colocaram como destaque de Santa Catarina a nossa cidade. O vereador Salésio Lima está cedendo o seu tempo. Obrigada, Salésio. Obrigada pelo seu tempo. Também destaque da nossa cidade como essa regularização de títulos. O presidente estava lá conosco e, para nós, foi surpresa, que é a cidade que mais faz esse trabalho de regularização, de entrega de títulos, de escrituras para as pessoas que não têm. Na verdade, às vezes, as pessoas não têm a escritura não é porque invadiram aquele local, não. Às vezes, as pessoas que têm aquela gleba, aquele pedaço de terra, acabam dividindo, entregando para os filhos. Aí, uma pessoa faz um contrato de gaveta, enfim, entregando, vendendo e fazendo um contrato que não é a escritura de fato. Porque a gente sabe que a escritura tem todo um trâmite para conseguir. E tem essa parceria do Tribunal de Justiça junto, o REURB, e também o Lar Legal, que são dois modelos que a prefeitura segue para dar essa regularização. Cristiúma também se destaca neste quesito. Fale, presidente. Pode. Pode. Vereador, é só porque eu participei desses dois atos e dizer esse selo que foi dado na semana passada, que nós tivemos presente lá. Isso só traz, dignifica a cidade. Vi que está um trabalho bem feito, elogiar o prefeito Clésio Salvaro. Também, na mesma semana, foi a entrega das escrituras ali para mais de 80 famílias. E o representante do governo federal ali estava ali elogiando também, dizendo que Cristiúma é referência na entrega das escrituras também. Então, tudo isso deixa Cristiúma num patamar elevado, uma referência a nível de Estado e a nível de Brasil. Obrigado pelo espaço. Então, queria destacar, na verdade, o nome da Caroline Brunel Matias, que foi uma funcionária da prefeitura, que ela fez toda a reunião com todos os outros funcionários de todas as secretarias, porque esse título, na verdade, eles tiveram que obedecer vários pontos, tiveram que se juntarem todas as secretarias para que realmente fosse a governança toda melhorada a partir destes pontos que foram avaliados. Na verdade, não é só por ser um título somente, mas por conta de que este título é apenas um fim. Na verdade, ele trouxe todo um serviço que foi prestado e que hoje é prestado de excelência no nosso município e prova que o nosso município não está parado, estamos trabalhando, a prefeitura está trabalhando, o governo está trabalhando e tem esse reconhecimento. e eu acho que é muito importante, principalmente para os funcionários que fizeram parte de tudo isso. Obrigada. Com a palavra o vereador Márcio Darós da Luz, vereador do PSDB, Tita Beloli, declina com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Você, Celeste, tem três minutos e meio no seu tempo político. Boa tarde à mesa diretora, nobre vereadora, vereadores, público presente que nos acompanha aqui também de forma presencial na Câmara, mas também de maneira virtual. Hoje eu gostaria de falar sobre um momento importante para todos nós, pessoas LGBTQIA, PN+, da cidade de Criciúma e região, porque nós entramos no mês do orgulho LGBT, é verdade. É verdade também que a gente enfrenta inúmeros desafios no cotidiano. E é preciso entender que a política se apresenta para a gente hoje como também uma forma de reivindicação dos nossos direitos. Entretanto, é possível interpretar que a polarização e que, essencialmente, a disputa de ideias é uma constante na sociedade, mas a disputa de ideias dentro das quatro linhas. A disputa de ideias daquela que não atinge, que não aponta, que não julga e que não ignora uma parcela substancial, aliás, significativa da sociedade durante a construção de boas políticas públicas e boas práticas na política. Eu tenho dito aqui, e não é a primeira vez, que essa tribuna aqui não é o púlpito da igreja, não é o lugar para pregação. Nós não estamos aqui porque Deus quis, mas sim pelo nosso espírito público, que é muito diferente. E o espírito público requer da gente o respeito, o respeito que impõe, que eu entenda que a marcha para Jesus pode acontecer, assim como a parada LGBT pode acontecer. E deve, porque representa não só o orgulho, a luta, a resistência dessa população, mas representa também, presidente, a movimentação econômica. Se a gente parar para pensar, a Organização Mundial do Comércio tem referendado que a comunidade LGBTQIA+, representa e movimenta em torno de 14 bilhões de reais no mundo todo. Em Criciúma não está sendo diferente. Já tem meses que a gente constrói uma alternativa para construir uma parada coletiva, colaborativa, que respeita a diversidade e que, acima de tudo, constrói alternativas de trabalho, de renda, de condições de vida para essa população que é majoritariamente marginalizada, especialmente as pessoas trans. Nesse aspecto, eu preciso dizer que o projeto que o vereador Obadias Benones apresenta nessa casa, que tem como objetivo proibir a presença de crianças e adolescentes nas paradas LGBTs aqui da cidade, onde acontecerem as paradas LGBTs, além de inconstitucional, é imoral, desrespeitoso e, acima de tudo, não se compromete com uma parcela importante da população. Se aqui, dessa disputa de ideias, se constrói a ideia de que a família pode decidir sobre as crianças, sobre os adolescentes, como muitas vezes vi esse vereador reivindicar, cabe a mesma postura. No mesmo sentido, a parada LGBT de São Paulo, no ano passado, movimentou 600 milhões de reais. E aqui em Criciúma, caminhamos no sentido de uma movimentação econômica substancial. Por isso, esse retrocesso não pode passar aqui, porque eu tenho certeza que o parecer dessa casa será pela inconstitucionalidade, mas chamo os vereadores para a responsabilidade, porque assim que esse projeto se apresentar de forma substancial nessa casa, de forma mais presente, ele precisa também ser considerado na perspectiva do respeito, acima de tudo, pelos nobres colegas. Muito obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e as senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Nós recebemos a justificativa da ausência do vereador Zairo Casagrande. Motivo de doença. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 169 de 2024. Autor, vereador Manuel Rousseng da Silva. Recuperação da pavimentação asfáltica da rua Gabriel Budini, número 520, bairro Vila Rica. Requerimento número 274 de 2024. Autor, vereador Zairo José Casagrande. Envie o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe qual o saldo devedor atual, com valores atualizados até o dia 31 de maio de 2024, da Prefeitura Municipal de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 170 de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Oadi Mateus Silvano, bairro Maria Cel. Requerimento número 275 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envie o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a previsão para que a municipalidade realize a colocação de lajotas no estacionamento e nos locais de circulação de pessoas no interior do cemitério do bairro Brasília. Ressalta que a demanda se faz necessária, posto que a circulação de pessoas nos locais nos dias de chuva é comprometida. Havendo previsão, é possível informar a data? Não havendo a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 276 de 2024. Foi transferido. Foi transferido? Foi. Ok. Requerimento número 277 de 2024. Autor, vereador Zairo José Casagrande. Envio o despediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe os valores dos subsídios e isenções concedidos nos últimos 10 anos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 278 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Envio o despediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos carros elétricos e seus abastecimentos e manutenções. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem até cinco minutos. Muito boa tarde, senhor presidente. Demais membros que compõem esta mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. O senhor Laércio, ex-colega de Caixa Econômica Federal, 1983, não é, Laércio? Senhor presidente, faço questão de fazer a leitura do requerimento que faço, porque eu busco informações acerca da aquisição dos veículos elétricos na cidade, que eu creio ser importante. Peço, neste requerimento, qual o tipo de conector que está sendo usado nas estações de recarga? Tipo 1, SAEJ1-1772, tipo 2, IEC62196 ou GBT20234? Xademo, que se chama. Qual o modelo da estação de recarga, ou BOX, encaminhar especificações técnicas, se possível, o próprio manual? Governador Tita, também eu peço aqui, se possui a PP de gerenciamento, que eu creio que seja muito importante, qual o tipo e o protocolo OCPP. Peço as estações de recargas, se as estações de recargas, elas poderão ser utilizadas pelo público em geral. onde serão instaladas, e se terá fácil acesso público. Obviamente que isso envolve em custo, óbvio, né? Requer a lista dos locais onde pretende ser instalar, essa solicitação tem cunho informativo, podendo apresentar proximidades, caso os pontos não estejam definidos. Considerando o item anterior, caso os locais estejam definidos, poderão os cidadãos terem acesso? Em Criciúma, vereador Toninho, quais os pontos de recarga para veículos elétricos existentes? Informar os locais. Que tipo de conectores? Seus veículos da PMC podem utilizar os para recarga? Os veículos elétricos da PMC, qual a autonomia dos mesmos? Qual o tipo de recarga? Estão sendo utilizados e qual raio, distância e perímetro? Bom, senhor presidente, são informações técnicas, logicamente, né? Que, lendo assim, talvez a gente não tenha exatamente a noção do que, afinal de contas, o que é com isso? Essa é a pergunta que se faz, né? Por que é com isso? Tanto de formação técnica, enfim. Na realidade, creio que houve um investimento importante, considerável, na ordem de 12 milhões, na aquisição de 100 veículos elétricos. Sem problema nenhum, acho que é importante isso. De certa forma, a gente imagina que isso possa gerar uma economia para o município, não tem problema nenhum. Mas, existem algumas dúvidas. E outro dia, lendo algumas coisas em relação a isso, me chamou muita atenção. Por quê? Porque, em média, pelo que... E aí eu não quero cometer injustiça, por isso eu faço questionamentos. Esses veículos podem ter uma autonomia de 171 quilômetros. Ou seja, eu não posso viajar de Cristina a Florianópolis. Ou seja, o uso é local, é interno. Muito bem. Não, mas se for para isso, está tudo certo. Bom, mas são 70, em média, 70 locais de abastecimento. Aparentemente, essa foi a ideia apresentada. Importante. Ora, esses veículos, estações de abastecimento, somente para esses casos? Eu estive buscando alguma informação, em Florianópolis, creio que só exista uma estação de recarga para esse tipo de veículo. Isso me preocupa. Eu tenho a impressão que esse veículo, para abastecimento, ele pode levar até 10 horas para que ele faça toda a recarga da bateria. Também é preocupante. Os veículos afins podem ocorrer abastecimento de uma hora e meia, de um modo geral. Para utilizar outras estações, haveria necessidade de um conector. Por isso que eu questiono. Este conector, também, eu estou falando no mundo das teses, esses outros conectores precisariam de um adaptador. Perfeito? E esse adaptador desse veículo, estima-se que ele possa utilizar, ter o preço de 10% a 15% do valor do próprio veículo. Ou seja, um veículo que hoje custa, custou 12 milhões, os 100 veículos, 120 mil aproximadamente cada um, me preocupa porque, se eventualmente for ter que vender no futuro, pode comprometer e esse valor custar em torno de 80% ou 90% a menos do valor atual. Então, eu tenho umas questões que eu quero elucidar e queria que esse requerimento possa esclarecer isso para a gente. Obrigado, senhor presidente. O requerimento, o requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 279, de 2024, o autor vereador Nicola Martins, envia o despediente ao chefe do Poder Executivo questionando se há possibilidade da municipalidade realizar a instalação de trevo alemão na Avenida Luiz Lazarim, de fronte ao número 2620, a fim de que haja acesso aos estabelecimentos comerciais com mais segurança, dirimindo os riscos de acidentes na rodovia, não havendo possibilidade, há justificativa para tal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 171, de 2024, autor vereador Márcio Darós da Luz. Limpeza e manutenção das bocas de lobo localizadas na Rua Laguna, bairro Santo Antônio. Requerimento número 280, de 2024, autor vereador Márcio Darós da Luz. Envio o despediente ao chefe do Poder Executivo questionando se há previsão para a realização de pavimentação asfáltica da Rua João Escote, bairro Recanto Verde. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 172, de 2024, autor vereador Daniel Frederico Antunes. Reparos na Boca de Lobo, localizada na travessa Mauro Dalmolin, próximo à Associação Atlética São Luís, bairro São Luís. Indicação número 173, de 2024, autor vereador Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação com lajotas da Rua Antônio Sartor, bairro Mina do Mato. Requerimento número 281, de 2024, autora vereadora Giovanna Benedetti Zanetti. Envio o despediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na Rua Joaquim Nabuco em frente ao número 1195, bairro Michel. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 282, de 2024, autora vereadora Giovanna Benedetti Zanetti. Envio o despediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe cronograma para a pintura da sinalização horizontal na Rua João Sequinel, em frente ao Hospital São José. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 15-2024, de autoria de todos os vereadores, moção de aplauso ao Cristium Esporte Clube pelo bicampeonato estadual de Santa Catarina, conquistado no domingo, dia 7 de abril de 2024. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Na verdade, essa moção não foi. Estava para ser assinada, ficou um tempo. No sistema, não é, Fabiola? Não, não, não é essa aqui. Foi quando o Cristiuma subiu da série B para a série A. Infelizmente. Não, já está pronto aqui. Melhor nós... Votação está liberada. Eu vou começar a ler dois anos, vou saber qual é um tocante. Votação encerrada. A moção 15 de 2024 foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção 16 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima, moção de repúdio pelo aumento de 16,08% nas tarifas dos consumidores da Casam. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. O vereador Obadias. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção 17 de 2024, de autoria do vereador Zairio José Casagrande, moção de repúdio ao Banco Bradesco, S.A., pela decisão de encerrar as atividades na agência do Pinheirinho, no próximo dia 21 de junho de 2024. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 35 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício 2024, no valor de R$ 400 mil, por conta de transposição de dotações e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou para as demais comissões. Foram dispensados pareceres às demais comissões. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 41-2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas com viagem para o exterior, de vereador do município de Criciúma, em missão técnica e outras providências. Foram dispensados pareceres de todas as comissões. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O presidente não vota. Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presença de sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão que ocorrerá amanhã, dia 11 de junho, no horário regimental. Boa noite a todos. Shalom a todos.